Na manhã desta quarta-feira, 18 graus na Rua do Comércio em Itapiranga. As chuvas que aconteceram nas últimas 48 horas em Itapiranga e região de 125 milímetros elevaram o nível das águas do Rio Uruguai, chegando aos 2,40 metros acima do normal. O Corpo de Bombeiros atendeu ocorrências com deslizamento por volta das 2 horas da madrugada de ontem na Rua Tancredo Neves, onde a residência foi evacuada devido ao risco, com três quedas de árvores, uma no bairro das Flores e na SC-163, em linha cordilheira, obstruindo a rodovia. Já o Rio Guarita teve um volume de água mais considerado, dificultando um pouco o acesso ao porto da barca. O grande volume de água no Rio Guarita foi em consequência de maior quantidade de chuva na região de Vista Gaúcha, ultrapassando os 200 milímetros, causando transtornos nas estradas, inclusive com trechos interditados. A previsão para os demais dias da semana é de tempo bom, com queda de temperatura.